Vem amor, me diz o que te falta pra fugir e correr pra mim Vem uma hora ou outra só pra eu pensar que ainda não teve fim Pra que fazer todo esse jogo comigo? Não quero julgar, não sou teu inimigo Sem se gritar tão alto a noite me ouvi e tudo que eu queria era tu aqui comigo Se tu segura minha mão, o infinito ainda é nosso amor Seja onde for Quebramos a promessa, eu e você Ainda lembro do teu toque dito aqui Só uma coisa, ainda não consigo entender Teu peito grita de saudade, tu não quer ouvir Teu peito grita de saudade, tu não quer ouvir Teu peito grita de saudade, tu não quer ouvir Vem amor, me diz o que te falta pra fugir e correr pra mim Vem uma hora ou outra só pra eu pensar que ainda não teve fim Vem uma hora ou outra só pra eu pensar que ainda não teve fim Vem uma hora ou outra só pra eu pensar que ainda não teve mais